Ó, deixa eu mudar de assunto agora, gente, vem cá. Olha só que incrível essa novidade. Eu vou falar agora sobre o quê? Vou falar do cartão de todos. Chegou! E é uma, olha, uma novidade super inteligente. Olha o que eles criaram. É uma calculadora de descontos. É, você faz as contas e sabe exatamente quanto você economiza comprando com os parceiros com os descontos. Ó, tem desconto em farmácia, desconto na conta de luz, no gás e muito, muito mais. E sabe quanto de dinheiro você vai receber de volta com o cashback. Olha só, gente, dá pra calcular antes de comprar tudo isso com o cartão de todos. Você economiza de verdade. E tudo isso, gente, por apenas R$ 27,50 por mês. Ó, você tem descontos em saúde, lazer, educação e muito, muito mais. São muitas vantagens. Ó, tem consulta com clínico geral, gente. Só R$ 24,00. De mais áreas médicas, só R$ 32,00. Ó, você calcula e comprova. Só tem benefícios. O quê? Você ainda não é filiado? Gente, gente, faça já o seu cartão de todos pelo 0800-729-2075-817. Pelo QR Code que tá aqui na sua tela. Só apontar o seu celular pro QR Code. Gente, é vantagem, é muita coisa boa em várias áreas da sua vida. Eu tô falando do quê? Tô falando do cartão de todos. Todos os dias com você. Vem cá.